O Big Festival é um dos principais eventos já consolidados da indústria, não apenas agora para o Brasil, mas para o mundo todo. Se a gente hoje em dia está vendo uma indústria cada vez mais hipervescente brasileira nascendo, é muito por conta desse festival. O Brasil hoje em dia é o futuro da indústria de jogos. Diversas grandes empresas estão começando a olhar para cá e não apenas olhar, já estão começando a investir no cenário da indústria nacional de jogos para poder começar a fazer a maior parte dos seus jogos aqui dentro do Brasil. O Big desse ano, diferente de todos os outros anos agora, está num lugar muito mais apropriado para ele e para o tamanho que ele tem que ter. A São Paulo Expo permite que a gente possa fazer esse bom mix de indústria de negócios e também na indústria para os consumidores, para que eles possam entrar cada vez mais em contato, não apenas com os jogos em si, mas também com as pessoas que estão fazendo esses jogos. Trazendo esse tipo de conhecimento para dentro do Brasil e fazendo todo mundo entender como é que nós criamos grandes jogos ao redor do mundo. Eu estou muito feliz de que finalmente a gente pode voltar a reencontrar as pessoas para que a gente possa voltar a fazer negócios e voltar a falar muito sobre a indústria dos jogos daqui para frente. Então o Big Festival 2022 promete ser o maior de todos os tempos, a maior de todas as edições e eu tenho certeza que ela vai sim chegar à nossa expectativa.